O Deus que faz o sangue ver Está passando por aqui O Deus que faz o surto ouvir Silencia o medo em mim 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 O Deus do impossível vem Transformar meu coração Transformar meu coração O Deus que a morte já venceu Vivo está dentro de mim Vivo está dentro de mim Se não perdi, se não perdi Não se sobrem na tua Se não perdi, se não perdi Não se sobrem na tua Se não perdi, se não perdi Não se sobrem na tua Se não perdi, se não perdi, se não perdi Vivemos não pelo que vemos Aquele Aquele que olha de mim Aquele que olha de mim Aquele que olha de mim O que não me acertora Se não perdi, se não perdi, assim E nem sei de ser Se eu acredito Se eu acredito Deus me sobe do lado Se eu acredito Se eu acredito Deus me sobe do lado Se eu acredito Se não quer a gente, se não quer a gente, Deus é só o meu amor Se não quer a gente, se não quer a gente, Deus é só o meu amor Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus é só o meu amor Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus é só o meu amor Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus é só o meu amor Porque cremos em Ti, Deus é só o meu amor Porque cremos em Ti, Deus é só o meu amor Se eu creio em Ti, Deus é só o meu amor Se eu creio em Ti, Deus é só o meu amor Se eu creio em Ti, Deus é só o meu amor Se eu creio em Ti, Deus é só o meu amor Se eu creio em Ti, Deus é só o meu amor Se eu creio em Ti, Deus é só o meu amor Se eu creio em Ti, Deus é só o meu amor Se eu creio em Ti, Deus é só o meu amor Se eu creio em Ti, Deus é só o meu amor Se eu creio em Ti, Deus é só o meu amor Se eu creio em Ti, Deus é só o meu amor Fala guitarrista, beleza? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei Também se inscreva no canal Pra você que quer estudar guitarra e ainda não é matriculado nos meus cursos online Não perca tempo e se inscreva agora mesmo Você pode estudar no conforto da sua casa Tem o curso Guitar Warship onde você vai aprender técnicas como acordes Acordes diferenciados pra guitarra Pra você variar um pouco, sair um pouco daqueles acordes mais voltados pro violão E assim fazer acordes mais voltados pra guitarra Principalmente focando nesse estilo de música Warship Pensando, por exemplo, nesses acordes São acordes que vão te dar uma gama muito grande na hora de você improvisar E você vai aprender de uma forma muito simples, muito direta Pronta pra você colocar em prática E também tem o curso Guitar Solo Onde você vai aprender técnicas de solo Palhetada alternada, escala metatônica, padrões melódicos, fraseados Fazer improvisações como essa que eu fiz aqui no final dessa música Pra você se inscrever, basta você entrar no site que está na descrição desse vídeo E se inscrever agora mesmo Se você tiver dúvida a respeito do curso Entre em contato comigo via e-mail ou WhatsApp Meus contatos estão na descrição também do vídeo Deus abençoe você e até a próxima E aí